O mais novo filme do Denis Villeneuve Duna, inspirado aí nos livros crássicos do Frank Herbert, é de longe um dos títulos mais aguardados desse ano de 2021. E finalmente, depois de muita espera, né, e um hype absurdo, chegou a hora de conferir essa nova versão do avião que tem que passar agora. Essa nova versão do Universo, que estreia agora no dia 21 de outubro. Nesse vídeo, eu te conto as principais informações pra você conhecer ou relembrar um pouco do Universo de Duna. Além disso, eu também te conto sobre o elenco, explicando quem que é quem nessa história toda, pra você já chegar espertão nessa estreia que tem tudo pra ser um marco no cinema sci-fi. Bora lá! Fala, futurísticos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futuristes, e falta pouco pra gente poder conferir Duna nas telas, hein, galera? Depois da adaptação, vamos dizer assim, lamentável, né, do David Lynch, de 84, muita gente tá otimista pra essa versão do Denis Villeneuve, que é o mesmo cara que fez A Chegada, Blade Runner 2049, Homem Duplicado, entre vários outros títulos bem da hora. O diretor escreveu o roteiro em parceria aí com o John Spates, de Prometheus e Doutor Estranho, e também com o Eric Roth, de Forrest Gump e Juntos e Shallow Now. Além desses ferinhas, vale dizer também que a trilha do filme é do Hans Zimmer, que é o mesmo compositor de A Origem e Interestelar, né, coisa pouca. Duna é considerada um dos pilares da ficção científica e também uma das obras de fantasia mais renomadas de todos os tempos. A saga literária inicial, escrita pelo Frank Ebert, é composta de seis livros, e com a morte do escritor em 86, o seu filho Brian e o escritor de ficção científica Kevin J. Anderson continuaram seu trabalho, fazendo vários prelúdios pra franquia e também alguns livros que continuam os originais. A adaptação de 2021 se inspira aí na primeira metade do primeiro livro, de 65, e se tudo der certo, a segunda parte do livro vai rolar em outro filme, provavelmente do mesmo diretor. A história do livro inicial se passa no nosso universo mesmo, só que num futuro distante, pós-computadores, daqui mais ou menos 20 mil anos. Nesse tempo, a raça humana já se expandiu pelo universo e a Terra virou um lugarzinho inabitado, isolado e quase esquecido. Os planetas se organizam politicamente num sistema feudal intergaláctico, sendo a autoridade central desse sistema o Imperador Pádixá. Junto com o Imperador, existem também as Grandes Casas, que determinam aí os rumos do Império, sendo as mais influentes a Casa Atreides e a Casa Harkony, que são inimigas há um tempão. Os Atreides são considerados uma casa justa e honrada, enquanto os Harkony já são uma galerinha mais paia, né, que fazem de tudo pra conseguir poder e grana dentro do Império. No meio desse perrengue político, os Atreides que governavam aí o planeta oceânico de Caladan são ordenados pelo Imperador a se mudar pro planeta desértico de Arrax. Também conhecido como Duna, Arrax é um lugarzinho meio complicado de se viver. É seco, árido e cheio de vermes de areia gigantes que dificultam a vida da galera lá, e também a mineração da especiaria Melange, que é a substância mais importante e valiosa do universo. A Arrax é o único lugar onde existe essa substância que, além de gerar alguns efeitos colaterais interessantes em quem usa, é vital pra tornar as viagens pelo hiperespaço possíveis. Dada a importância, então, do planeta pro cosmos, e também as tretas pré-existentes entre as casas nobres, Duna vai se provar aí um planeta bem difícil de governar. E quem é quem no universo de Duna? A Casa Atreides é comandada pelo Duque Lito, que chega chegando ali em Arrax, mudando o jeito de governar o planeta que antes estava sobre as ordens dos Harkonnen. Também chamado de Duque Vermelho, o Lito é conhecido pela sua compaixão, bondade e liderança, e vai ser vivido na adaptação de 2021 pelo Oscar Isaac, que a gente já conhecia da nova trilogia de Star Wars. Ao lado do Duque Lito, na família Atreides, vive a sua cocumbina oficial Lady Jéssica, que nesse filme vai ser interpretada pela Rebecca Ferguson. A Jéssica faz parte da ordem matriarcal das Bene Gesserits, que são uma irmandade secreta, milenar e exclusivamente feminina, que treina a mente e o corpo de minas nobres para que elas conquistem poderes sobre-humanos, como a clara evidência, a capacidade de controlar a galera no gogó, e também a habilidade de conseguir escolher o gênero dos seus descendentes. Na sua união com a Casa Atreides, a Jéssica é ordenada a gerar uma filha mulher com o Lito, mas apaixonada pelo Duque, a Bene Gesserit não segue a sua missão original e gera um menino, o Paul, que é o herdeiro da casa e também o protagonista de Duna. Vivido pelo Timothy Shalamet nessa nova adaptação, o Paul é um guri que vai se envolver em uma trama política intensa e ter o seu destino selado assim que ele pisar em Arrax. Mesmo o Paul sendo um menino, ele recebe algum treinamento nos métodos Bene Gesserit pela sua mamãe Jéssica, e apesar de parecer pequeno para sua idade, ele é educado no uso das armas pelos seus mentores Gurney Halleck e Duca Nidaho. Interpretado pelo Josh Brolin, também conhecido como Thanos, o Gurney é um dos melhores mestres de armas da Casa Atreides, sendo responsável pelo treinamento de vários soldados do exército do Duque. O Gurney foi treinado pelos melhores lutadores do universo e tem como objetivo central defender e servir a Casa Atreides, ao lado do Duca Nidaho, que nessa versão é interpretado pelo nosso Aquaman Dothraque Jason Momoa. Momoa? Sei lá. O Idaho é um mestre de espadas da Casa Atreides e é conhecido por ser, além de um derretedor de corações, um dos guerreiros mais habilidosos da galáxia. Depois da mudança do feudo de Arrax para o comando dos Atreides, o Idaho cria uma conexão com os Freemen, que começam a reconhecê-lo pela sua destreza em combate. Os Freemen são o povo nativo de Duna, que com o tempo adaptou sua cultura e modo de vida para poder sobreviver e prosperar no planeta hostil. Nesse sentido, a água se tornou um elemento muito importante na cultura Freemen, uma parada quase sagrada. Em Arrax, a escassez de água é tanta que, para evitar o seu desperdício, os Freemen usam os trajes, com sistemas de filtragem de água chamados trajes estiladores, que filtram toda a umidade produzida pelo corpo para poder ser bebida, tipo suor, pipi e por aí vai. No filme, o Javier Bardem é o líder da tribo Freemen, Stilgar, que vai ser um papel notável na trajetória dos Atreides e principalmente do menino Paulo nessa história toda. A jovem guerreira Shani, vivida pela Zendaya, também é uma peça importante na aventura do nosso protagonista, que parece ter alguma ligação aí misteriosa e inexplicável com a menina Freemen. A Sharon do Cambrester vive a Liette Kynes, que é a mamãe da Shani e também a planetóloga e ecóloga imperial. No lado obscuro da força, o Stellan Starsgaard é o barão Vladimir Lida da casa Harkony e o seu sobrinho mais velho, o glosso Harban Harkony, ou besta Harkony, é o Dave Bautista. Além desses personagens, o filme também inclui no elenco o Stephen McKinley, como Tuffy Howatt, o grande conselheiro de confiança do Duque Lito, e também o ator Shen Chang, como o Dr. Yui, que é o médico pessoal do líder Atreides. Os trailers do filme de 2021 também mostram outros personagens e elementos do universo de Duna, mas eu optei por não entregar tudo aqui pra vocês, pra não tirar a magia da coisa, né? E também porque eu acho que se o filme tiver filé, vai rolar de entender todas as referências do livro sem ficar perdidão. A adaptação de Duna tá amparada por uma equipe e elenco de peso, né? Formada aí por vários nomes importantes da indústria. E também pelo diretor Villeneuve, né? Que tem várias obras admiráveis no cinema, principalmente no ramo da ficção científica. Então sim, apesar de uma legião de fãs exigentes e expectativas difíceis de serem atendidas, eu acredito que o filme tem tudo pra dar certo. Duna é um triunfo da imaginação que vai influenciar a literatura pra sempre e que trouxe pro gênero sci-fi vários elementos em comuns, combinando futurismo analógico com intrigas medievais. Essencialmente, a saga é uma jornada mítica e emocional que permanece visionária, mesmo depois de cinco décadas, misturando temas relacionados à política, religião, filosofia, ecologia e tecnologia. Bora torcer pra essa nova adaptação ser uma boa homenagem pros livros icônicos e atemporais do Frank Ebert. Você tá otimista pra Duna? Qual que são as suas expectativas pro filme? Me conta aí embaixo. Se você curtiu essas informações e também tá afim de estar sempre por dentro das novidades da ficção científica, se inscreve aí embaixo, deixa o seu like e também ativa o sininho pro YouTube passar a te recomendar o canal. Tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê no futuro.